Olha, eu queria dizer uma palavra do fundo do meu coração. Tenho muita pena e sinto muita falta do Senhor Padre, que era uma belíssima pessoa para nós todos. Era como se fosse um irmão, mas um irmão chegado, não era um irmão desviado. Eu peço a Nosso Senhor que o encaminhe para boa igreja, para bom caminho, e que o ajude nos seus problemas de saúde em tudo que ele precisa. Obrigado, Pai Santo. Toma conta do Nosso Padre. Ajuda-o e proteja-o em toda a parte que ele se encontre. Que sejas tu o braço direito dele, querido Jesus. Ajuda, ó Padre Cato. Ajuda-o. Muito obrigada, Mãe Santo. Encontrista, encontrista que Deus te chamou. A conquista, a conquista, a conquista de um mundo melhor. A conquista, a conquista, o melhor que faz o melhor. A conquista A conquista, a conquista, a conquista, a conquista, a conquista de um mundo melhor. A quantidade de produtores,催, a conquista, a conquista de um mundo melhor. A conquista, potente e »,Youganda believeu, que sejas tu o melhor. E a conquista, ap limitações, é aquilista que vai salvar por runtime. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Amém. Tchau. 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 Mãe, a tudo na vida, todos nós sabemos bem Não há coisa mais querida, do que a nossa querida mãe Mãe, trabalha com valor Bem, esse César com batata e cebola Hoje o Chichar é de São Miguel Estamos agora na ilha de São Miguel São Miguel, é assim Não preciso ir à ilha de São Miguel Com César, eu sinto como estivesse em São Miguel Bom apetito Obrigado As outras vezes é bem cheio de ferido Mãe tem sempre os seus brilhos Dá pureza e amor Educação aos seus filhos Ai, 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 mãe querida Ai, 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 quer sempre a toda a vida Ai, 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 querida mãe Ai, 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 quer ter o amor de mãe Mãe, pelos filhos é louca Mãe, pelos filhos é louca Não gosta de ver cerilhos Mãe, pelos filhos é louca Mãe, pelos filhos é louca Bom apetito para a senhora Ok, obrigada De nada Bom apetito Olha, cada um aqui é o que eu te contou Só para ficar com a barriga cheia Mãe, tira da sua boca Para matar a fome aos filhos Devemos pensar e ver Aquilo que se passou Nunca se deve esquecer Daquela que nos criou Ai, 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 ai Ai, mãe querida Ai, 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 quer sempre a toda a vida Bom apetito, senhora A senhora vai comer dois, é? Eu posso fazer um prato para sempre dois Dois, bom apetito Eu gosto de encher um beijinho Tudo está lá, né? Toda a vida Ai, 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 ai Ai, querida mãe Ai, 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 quer ter o amor de mãe Obrigado Bo apetito para a senhora Obrigado Aumento para o senhor Muito obrigado Bo apetito para a sepultura Bo apetito para a sepultura Mãe bonita e réu Por mim é sempre o lembrada Deus está para as portas do céu Para seres abençoada Ai, 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 ai Bom apetito Bo apetito Agora é o peixinho do amor Bo apetito Bo apetito Bo apetito Obrigado Bo apetito E por mim Ai, 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 querida mãe, ai, 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 quer ter o amor do mãe. A senhora vai comer tudo, hein? Eu gosto muito de chichar. Eu gosto de peito pelas moças, se eles ainda melhor. Ainda melhor, ainda sabe melhor. Bom apetite. Vamos, vamos, vamos. A senhora está boazinha? Hein? Está boazinha? Agora eu não posso olhar aqui, estou a tirar a minha comodinha. Ok, ok. É, é. Bom apetite, bom apetite. Obrigada. Está bom, está bom. Tchau, tchau. É daqui para a linha. Não, não é? Era daqui para o nosso próximo ano. Olá! 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 Se a senhora se rir vai chegar terceiro, não? É preciso mandar a Zé Amir, vai para ver o papo. Ai, 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 mãe querida, ai, 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 quer teres para a tua vida, ai, 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 ai querida mãe, ai, 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 quer ver o amor de mãe. Bom apetite! Olha isso, adesão aos meus filhos que não fazem comida hoje, hoje é uma comidinha saborosa. De frente, de frente. Bom apetite! Para si tão bem. Obrigado. Dois minutos. Bom apetite, se não custa muito. Obrigada. Bom apetite, passei. É bom. É ok. Bom apetite, gosto muito do cheirinho da Porto de Doeu. Se vocês experimentarem, se vocês precisarem, vai gerir um copinho de linho. Tem a linho, tem a linho. Este é de Porto de Doeu. É de Porto de Doeu, é? É de Porto de Doeu. Este é de Aguão. Este é de Aguão, não é? Vou apanhado na Aguão. Bom apetite! Bom apetite para a senhora. Quando eu acabar de comer, vou-me embora para a processão da Aguão. Está Aguão, não é? Vê as festas. Para a processão. Para apanhar algo lá. Para apanhar algo lá, senão não apanha. Ah, não? E tem que levar uma cadeira, não? Ah, não é? É de Esnubra. Não, não. Tem que levar uma parada branca. Está aí, não? Ela vai ficar com linda, não. Está louco demais, hein, cara? É rechado para a manhã. É bom, é bom apetite, é. Bom apetite, vai gostar, vai gostar, não gosto dos cheirinhos, eu adoro dos cheirinhos, eu fui criado com isto. Bom apetite, um pichinho, uma comida de frente, consola, não é? Bom apetite, obrigado, nada, bom apetite também para o senhor. Obrigado. Como é que te chamas? Qual o nome é? Daniel. Você gostou de um pichinho, não é? Boa apetite. Eu estou de maior cara, não é? Paraça-se uma café, não é? Paraça-se uma café, vou tirar um pichinho? Vou tirar minha mãe, vou pés. Eu faço uns dois. Eu já vi dois, não vou sair. Obrigado. Bom apetite, bom apetite. Obrigado. 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 Agora que as nossas caras bonitas vão ficar na máquina. Obrigado. Como é que está a hora final, está boa? Muito bem, obrigada Francisco. Obrigada por estar contigo. A gente hoje não diz que é para o Simpátio ir embora, a gente hoje diz que é uma festa de convívio para ele estar conosco até mais tarde, porque não queremos dizer adeus, porque não há adeus que não nos dê a dor no coração. Só temos muita pena dele ir embora, mas não vamos pensar hoje nisso. Então vamos estar aqui em convívio, com alegria, com ele todos juntos e a participação dele também é importante. Muito obrigada Francisco por cá passar. Eu que fico obrigado pelas suas palavras línguas. Ok, ok. A senhora está boa então? Graças a Deus. A senhora hoje é que esteve aqui a servir os cheirinhos. Alguém tem que ajudar. Eu estou invisível. E a senhora também está a aparecer aqui na câmara. Agora não apareceu. Agora que está. Antes não estava. São mais ou menos as duas da mesma altura. Eu acho que sou um bocadinho mais alta. Ela está a crescer. É uma da Agualva e a outra do Porto Sedeu. São mais do meu. Porto Sedeu, deixe-me ver o seu assunto lá do lado. Porto Sedeu é da terra dos cheiros, não? Não, e eu sou vizinha da terra dos cheiros de São Mateus. São Mateus. São Mateus. Ok, a senhora vai comer agora. Bom apetite para as duas. Sim. A gente está aqui pescando um cheirinho. Como é que sou? Gostou da comida aqui e eu? A comida hoje, para mim, para o mundo. Mas ah, repicota-me para aqui. Está a apanhar tudo. Está a apanhar tudo. Está a apanhar tudo. Está a apanhar tudo. Está a apanhar os três. Hoje foi uma delícia especial. Estou descansando. Estou descansando. Não é um bom dinheiro. Estou descansando. Estou descansando. Ah, eu entroiando. Isso é um bom dinheiro. Simplesmente. Então é um bom dinheiro. São problemas, characteristicos, deus cunha, deus deus viva deus... Para mim, para eu, é que é a cabeça. Vamos olhar lá em cima. Mas como é que eu sou a derrar peixe na rosta de peixe? Pensa que eu estava nisso a minha mulher, onde é que a minha peixe, a minha mulher dizia que eu não gosto de peixe. Nisso que a tele é beijada. É por causa disso? Eu disse, eu não como mais peixe. É, para mim é tudo isso mesmo, dá-me sempre um beijo. Sim. Eu fico tão satisfeito, porque a barriga cheia. Mas... Quais que eu diga mais? Quais que eu diga mais alguma coisa? Não, eu sou que apresenta aqui os seus colegas. São o meu amigo. Carpique. Carpique. São Jorge. Carpique. E aquele senhor? Aquela de rabo de peixe, não sou ninguém. Ah, mas aquele, ele gosta de peixe, porque é de rabo de peixe. Não é peixe, é de eu, senhor. Onde é o peixe a ele? É de 300, senhor. E eu lhe comeu e pedi por mais, porque gostei. Que é de rabo de peixe, o senhor também é rabo de peixe. Mas não gosto de peixe. E vamos a ver na próxima. Já estou nessa canhá. Já estou nessa canhá. Eu tenho a ver. Eu tenho a ver. Como é que sou fechado? E agora o mais velho? Eu peço. Mas não, não existe. Não existe? Não existe? Ah, ele é Isias. Is, Isias. É um nome bonito. Isias é um nome bonito. Eu sou um olhador. Eu sou um olhador. Eu sou um olhador. Hoje uma semana vai para a França. Uma semana vai para a França. Vai para a França. Um bom viagem. Um bom viagem para eles. Um bom viagem para eles. Um bom viagem para a França. Um bom viagem para a França. Tem que tava lá, né? impactando pela ForçaУ. O pessoal gosta de coisas doces, não é? É, é bom, é bem. Os diabéticos, ah, para cima. Como é que o pessoal gostou aqui da comida? Está bom? É a França, diga-me a verdade. Olha, eu não come muito peixe em casa. Não eu como peixe. E esse é o drop de peixe. Sim, sim. Mas gostou? Eu sei que gostei muito. E levou dos nossos velhotes, da nossa idade, dos velhinhos, e eles aconfessaram. Uma pessoa, aconfessaram. Foi só uma pessoa. Aconfessaram. E em nome de Deus, de Deus lhe acompanham. E esse marido morreu. Isto é, esteja não. Isto. Obrigado a ela, porque Deus ofereceu aqui essa comida à gente. Estava muito sabrosa. Graças a Deus. E obrigado para as suas palavras. Tchau. 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 He's been with us for more than two years and it is a pleasure to have him with us, with all the activities he has joined us and all the help he has given us, being with us in our meetings and giving us good words every time and making it so lively for us. Thank you Father that you have been with us and I would like to thank you on behalf of all the Knights of Columbus members for the wonderful stay you had with us and not only that with every activities we have been and your help has been tremendous and we love you and we thank you for all you have done for us. And you are going to go to another church, right? What do you have to say to Romeo? Yeah, Mr. Romeo Pereira, it's a Portuguese name. So, actually he is recently elated as the Grand Knight of Columbus here in our Ferris Christi Way, you know. So, it was a nice moment that I could stay, you know, and then hear whatever you, you know, members of Knights almost if they have, even they have meetings, so I could hear, they share, you know, share and then everything, you know, was nice to teach me how to, you know, to be more charitable especially because the Knights has its own mission, you know. So, it's nice to know each member of Knight of Columbus, so, yeah, I'm part of this Knight of Columbus, you know, history, so I like a lot, you know, to be with them and then hopefully or I desire, I wish that I could, you know, take all what I can, you know, I can do for Knight of Columbus mission in our Ferris Christi Way. Thank you. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you so much. We will be there to meet you there. Yeah. Very awesome. Whenever we have, we can have something to do, some occasions. So, it will be nice for you to come and join us also. And it will be a pleasure. Oh, yeah. 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 I know they have been meeting at the end of month, you know. Every month. Every month. Yeah. It's been every month. So, it's nice, you know. And then hopefully, you know, I can join and then I can engage. I invite you to start, you know, working at my Ferris there. Yeah. And show us what we can do for our community, you know, the best we can do. Especially with all our activities, whatever we do, the lights are like Valentine's and nothing. Okay. So, we can always share whatever we earn, we gain from what we do. Yeah. Okay. For our community. Yeah. Okay. I wish you good luck and you church, you go to Toronto. Yeah. All the best for you. Thank you so much. So, actually, we are here, you know. This is our, like, our party for me and then all members of these Portuguese groups are doing right now. Yeah. 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 We have, uh, uh, a special kind of, uh, a feast from Senegal Island. Oh, yeah. That was a feast. Yeah. Oh, yeah. That was a feast. Then then, then, then Mr. Romeo, he is a member of Portuguese Senegal. Even though he speaks English, but, you know, it doesn't matter. O problema é que ele gosta de amor e o coração, que ele gosta de todo mundo. Obrigado por seu like aqui. Ele gosta de ser assim. Obrigado. 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 colega de Manoel, vem cá cima. Manoel, vem cá cima. Sim, sim. 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 Maria e ela que lhe vai cuidar muito e dá-lhe a sua proteção. Que Deus lhe dê uma boa viagem para a sua terra natal, Indonésia e uma boa estadia junto à sua família. Até um dia, Padre Barraço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu aqui. Aqui também tem um presente para o Senhor Padre, que é uma coisa que é a madeirense e que ele gosta muito. Ou uma pinga! Ou uma madeira! Uma pinga! Ou uma pinga aqui! Muito obrigada. Viva a madeira! Ok, esta mensagem vou lê-la em inglês. para o nosso pastor, Fr. Lourencio Huller. Às vezes, quando nós viajamos through esse mundo, our lives are touched by someone who makes a profound impact upon us. Someone whose kindness and sense of humanity serves to make our days just as much brighter. Someone who reminds us of Jesus and his goodness and his capacity to reach out to others. A gentleman who takes the time to extend his hands and open his heart to all those in need. Someone who likes the shepherd tends to his flock young and old with love and devotion and the flock and the flock in turn wailingly follows the good shepherd's slate knowing in their hearts that he was sent to guide them in his love and in his wisdom to the greatness of all his pastors. Such a man and are you and we are grateful and blessed by your presence in our lives. Thank you, Father Lorenzo. Thank you. It's going to be a poem for all of us, for me. Especially for you. Okay. That's what I want. Religiosa Divina Dupe. Okay. But that's right. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal o meu coração, do palácio encantado de erosão, desci, a passo e passo, a escada estreita. como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil despojubar depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Como criança em droga jornada, que a mãe traz sou colo agasalhado e atravessa sorrindo vagamente. Selvas, mares, reis do deserto, dormo de sonho, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Olha, eu queria dizer uma palavra do fundo do meu coração. Tenho muita pena e sinto muita falta do Senhor Padre, que era uma belíssima pessoa para nós todos. Era como se fosse um irmão, mas um irmão chegado, não era um irmão desviado. Eu peço a Nosso Senhor que o encaminhe para boa igreja, para bom caminho e que o ajude nos seus problemas de saúde em tudo que ele precisa. Obrigado, Pai Santo. Toma conta do nosso Padre. Ajuda-o e proteja-o em toda a parte que ele se encontre. Que seja o estudo o braço direito dele, querido Jesus. Ajuda-o, Padre Carto. Ajuda-o. Muito obrigada, Dona Estela. Aqui passo o nosso Presidente para deixar umas poucas palavras. Ok. Para mim, depois de ouvir a nossa fundadora do grupo da terceira idade as palavras que ela disse com 98 anos não tem mais nada a dizer. Muito obrigado e tudo bom para todos. Ok? acima disto não tem ninguém que possa apagar. Obrigado. Senhor Manuel, eu tenho muito, muito a pena de estar na idade que estou porque não vou estar cá há muito tempo. A saúde não é nenhuma, cada vez pior. mas o senhor Manuel e a germana têm sido mais que meus pais. Mais e mais e mais que meus pais. A germana vai-me buscar a casa, a germana vai-me pôr a casa, a germana leva-me para todo o lado. Por isso, eu peço ao senhor padre Carlos que nunca se esqueça da germana e do senhor Manuel. Oh, desculpe lá, desculpe senhor padre, trocaram-lhe o nome. Eu peço ao senhor padre que os ajude e que os proteja porque eles são morcedores não só para mim, é para todos, para todos. Eles têm um coração bondoso, um coração prestável para todos que precisam da sua ajuda. Obrigado. Oh, muito obrigado a todos. Obrigado. Graças a Deus, damos sempre muito bem, enfim, quem é muito alegre como eu sou também, e ele quer rir, faz, quem fala muito, a minha mulher diz sempre, falas tanto que às vezes enganas-se tanta vez, mas a gente não se importa, a gente continua, não é? É ou não é padre? e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus infinita bondade, agradecemos pela sua graça, pelo dom da vida, dom do amor, dom da comunhão que nós sentimos hoje nesta comunhão com todos nós irmãos deste grupo de terceira idade. Obrigado por tudo pela amizade que nós sempre gostamos de abraçar o mundo contando a nossa vida desabafo e tudo aquilo que nos alivia a nossa alma e nosso corpo. Lembramos também todos que já partilão pra casa do seu todos os famílias que eles também tenham o distanço e tenham na casa do pai. Todos que eles estão vivos aqui na terra guardando a sua vida cuidando a si mesmo que o Senhor sempre nos proteja nos guie e cabem juntos. É assim Deus do Poderoso olha para seus ciegos aqui deste mínimo de terceira idade os que não podiam estar conosco que se unir o seu divino Espírito Santo para proteger para guiar e para crescer na fé confiado em si como salvador e assim Deus vai entreproso a todos nossos irmãos para o que nos car nesta paróquia de Cristo rei sábado no mundo que Deus sempre os abençoe e que Deus dê benção de saúde no corpo e na alma e assim vai tudo poderoso abençoe nossos irmãos que apresentam que Deus tudo poderoso pelo que seja nossa mãe Maria nos abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém Ave Maria Seja de graça ao Senhor e convosco e me dá seus vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso amém Jesus Santa Maria Mãe Deus rogai para os pecadores agora é a hora da nossa amada Amém a todos que já partirem do Céu Dê-lo Senhor Dê-lo Senhor do escasso eterno entre as pernas de Deus que soam as casas Amém Levante as suas mãos e uma pessoa pode rezar por mim quem é que vai poder rezar em nome do grupo que todos os que estamos aqui para que todos os dias à noite principalmente a reza finhol que a gente faz antes de ir para a cama de dormir ou até pode-se fazer já na cama que pensem sempre que nem só o Padre Lourenço mas todos os padres e que têm uma vida que muita gente pensa que é fácil mas não é e além disso são pessoas que tomam amizadas como um ser humano toma e ao mesmo tempo tomam em pouco tempo como aconteceu aqui ao Padre Lourenço e acontece a muitos padres que têm que seguir a missão até o próprio Jesus quando veio ao mundo disse e sabem bem que está escrito que ele disse vamos para outra terra que aqui já ensinei o meu o meu trabalho está feito é como ser um Padre Lourenço o seu trabalho foi bem feito muito obrigado por aquilo que fez por exemplo e espero em que todos rezem por ele para que faça uma vida tanto positiva como foi aqui para ele e para os seus eleitos ok é benção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo obrigado viva senhor povo a porta da paróquia São Mateus sempre está aberta tá bem venha para me visitar se eu tiver tempo vou vos visitar mas a porta nunca é fechada até o senhor sabe agora mesmo sabe dentro da paróquia mas isto quer dizer sempre bem vindo que quer visitar não tenha receio a minha porta a minha paróquia que é a bolsa tá bem muito obrigado Deus abençoe hoje um jardim e só só um pedaço do céu é como você o mais gordo que então desabellada do chão floreceu cai por esse o mais Com o coração Enquanto se é que me entro Do jeito quadrado Vão para o fim, se sabe Quando eu sento Ao vivo para caminhar Sempre que não vai cair O espinho da flor É como o teu escuro É como o amor Tem o calmo, o conforto maior Sem ninguém E ao ganhar a hora da dor Mas o bem maior É ter no peito O jeito sincero Descerá De deixar O coração Se há nem ninguém O jeito do jeito Que alguém Precisa Tenha frio É um amigo Encontro a paz Não há discórdia No mundo Ninguém sabe Mas Não há discórdia 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 A CIDADE NO BRASIL